O Marcos está com medo do topo. Caralho, boa noite. Quer dizer, boa noite, boa noite. É... eu adoro... olhar para essa parede alguma coisa. Meio emocionante. Eu pego um lugar muito especial para mim, porque... Meu lugar é complexo, porque, assim, pode eu estar no Rio Grande do Sul, em 98, estou com esse jovem, com uma lata aqui, se amava chorando óculos, era lindo. Eu estou com um ar de gosto de cheiro de excesso. Eu tive a honra de tocar com a amigão. Há muito tempo, né? Há uns 12 anos, pelo menos. Estou tentando de morar essa palma, em relação a toda... com esse palma que era do VGT aqui. Então, eu acho que tem importância. Adoro aqui. Adoro levar essa parede. É... realmente é muito bom. E hoje, experimentando um pouco do que tal da casa da gente, que o nome desse show, desse projeto, né? Tocar com a amizade é a vontade de refletir um pouco o clima que a gente... que a gente faz em casa, com os amigos, soltando, com a planta de sol pra ir e tal. E é muito bom isso, né? É o trabalho e é o alimento da alma da gente. Como dizer que quando eu fico umas semanas com uma tocata, na casa de algum amigo. Tocata informal. É... minha alma fica um pouco mais de uma grande. Eu não tenho que dar uma alimentada nessa coisa. Então, eu tenho que ficar umas 7 horas tocando, de parar, pra botar o dedo no lugar e fazer a manutenção da alma. Então, cara... Tocar com os amigos aí. Eu acho que a música é séria, pra dividir, pra estar com as pessoas. A primeira pessoa que eu vou chamar é um querido amigo. Lá do Goiás. O dono ministro está fazendo uma escola própria, muito bonita. Conhece profundamente a escola do choro, do samba. E está desenvolvendo a sua linguagem de uma maneira muito linda, muito importante. Quero te chamar pra tocar uma música dele. Se chama Amigo ou não? Então, o choro veio um pacífico que eu toquei. Que era um aplauso, maravilhoso pacífico. Genial música, por favor. Obrigada. 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 Obrigada, perguntas. Amém. 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 Amém.